Fala, seu puto de Vegas Não é de boca não, meu pinto Eu mudei de vida, pai Eixo, agora eu tô morando lá de frente pra piscina, seu puto Pai, eu não apartamento 503 Até pra você ter noção Até claramente o facial no dente eu botei também, porra Eu vou lhe jogar nesse canal também, seu puto É a porta esportiva, porra E aí, já é Amigo, eu sou de tanto E aí, amiga Bem, eu sou de longe De longe, sério? É, eu queria ficar com ele Eu também gosto dele, velho Me apresenta Eu conheço ele, sabe? Conhece ele? Conhece? Eu tenho o tato dele Fala só ele no WhatsApp aí Não, eu não Eu quero conhecer ele melhor Eu sou onde ele fica É lá, eu me... Quero Bora Ai, amiga, eu tô com vergonha Bora, eu vou botar pra não ser esse beijo É Deixa ele, aí tem ladrança E aí, saca minha Oi Essa minha amiga, aí Ela é ficar com você Porra, a carreta Esse caminhão importado de Las Vegas Quer ficar comigo? É, é ficar com você Porra, máximo de respeito Você é quero Mas pra ficar ou ela tem que ficar o primeiro Acha, sai daí, desgraça Ela vai querer ficar com você Então, você vai ficar... Ou ela não? E aí? Vocês? Oi Vai, fila, está Rebande lá Olha Tá aí, amiga Se você tá enganando Eu não Que onda é essa, velho? Ele não curte, não Não curte, não, velho Aham E agora? Qual vai ser? Vai chupar o alambé Porra, meu pítio Era você mesmo, brabo Diga aí, como é que tá? Só você abaixo do mais sagrado, seu povo Por quê, rapaz? Porra, quer brigar pra mim, porra? Mas no caso é bom, tá ligado? Mas cá foi pra você chegar ali comigo Pra nós pegar uma mulher gata, filhete É gata mesmo, velho? Oxe, tem duas Então eu não vou quebrar galho não A gente vai lá pegar É, vai pegar que não é galho É, vai ser um galho da porra Ali, ó, seu pítio Meu Deus Eu quero, velho Oxe, sai daí, desgraça Senta ali, ó Mas espera aí Mas sai de lá Calma, aí, porra essa É, é maluca Ei, óizinho, senta Essa, 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 essa Porra, que isso aqui, graça Calma, tá, velho Conturgar, eu já, conturgar Eu já quebrei pra você, seu puto Tu vai desfazer, já é Não vai ter medo nenhuma E ensina-se a um-me O no-f-a-o-ela Ai, filho É É Lem? 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 Tchau, tchau.